Olá, meu nome é Leonardo Dias e nós falaremos sobre alienação de ativos na recuperação judicial conforme as alterações promovidas pela Lei 14.112 de 2020. Em primeiro lugar, falemos da disciplina legal aplicável à alienação de ativos no âmbito da recuperação judicial. O artigo 6º B, que tratava de limites para compensação tributária, foi vetado pelo Presidente da República. O artigo 35, inciso I, a linha G, que trata da atribuição da Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre alienação de bens ou direitos do ativo não circulante quando tal alienação não estiver prevista no plano de recuperação judicial. A novidade do artigo 50, inciso 18, que trata da venda integral da devedora. O artigo 50, parágrafos 4º e 5º, que prevém a hipótese de parcelamento de imposto de renda e de contribuição social incidentes sobre o ganho de capital na alienação de bens ou direitos. Os artigos 60 e 60A, que falam da alienação de UPI e trazem novidades na matéria. O artigo 64, que prevê a manutenção do devedor e dos administradores na condução dos negócios. Os artigos 66 e 66A, que tratam da alienação de bens ou direitos do ativo não circulante, anteriormente denominado ativo permanente. E os artigos 141, parágrafos 1º e 142, que tratam dos procedimentos para alienação de ativos na falência e que também se aplicam a algumas hipóteses na recuperação judicial. Quando se fala em alienação, alienação ou alienar significa transferir a propriedade ou a titularidade de algo para outrem. Naturalmente, não abrange bens, objetos de alienação fiduciária ou de arrendamento mercantil, na medida em que o devedor não é o proprietário desses bens. E o que vem a ser ativo? Ativo é um conjunto de bens, direitos ou créditos de propriedade do devedor ou por ele titularizados. Da perspectiva do direito societário, ativo é um grupo de contas do balanço patrimonial. E esta característica será importante para nós entendermos o processo de alienação de ativos durante a recuperação. Por que um devedor em recuperação judicial aliena seus ativos? Qual é a finalidade? Evidente que ele busca obter recursos. Recursos esses que serão utilizados para financiar as suas atividades durante a recuperação, por exemplo, gerando caixa. Realizar investimentos para finalizar um parque fabril ou trocar o maquinário, por exemplo. Ou então para pagar os seus credores. Sejam os credores sujeitos à recuperação judicial e aí cumprindo o plano de recuperação, ou mesmo os credores não sujeitos à recuperação. Quando o devedor em recuperação pode alienar os seus ativos? E aqui a importante distinção entre o ativo circulante e o ativo não circulante. O ativo circulante pode ser alienado a qualquer momento. Já o ativo não circulante depende de alguns requisitos. Da distribuição do pedido de recuperação até a Assembleia Geral de Credores que deliberar sobre o plano de recuperação judicial, a alienação de bens do ativo não circulante depende de prévia autorização judicial e agora possivelmente também de prévia autorização da Assembleia de Credores, como nós veremos adiante. Já os bens cuja alienação esteja prevista no plano de recuperação judicial dependem apenas de aprovação pela Assembleia Geral de Credores. Já no momento posterior à aprovação do plano de recuperação, mas considerando-se que o devedor ainda esteja em recuperação judicial, a lei não é expressa quanto à competência para se permitir a alienação ou oneração desses bens do ativo não circulante. Quer nos parecer que a matéria diz respeito exclusivamente à Assembleia Geral de Credores, pois impactará diretamente no plano que foi aprovado. Qual é o objeto da alienação de bens ou direitos do ativo não circulante? Aqui fala-se em ativos e UPIs, inclusive venda integral do devedor em recuperação judicial. Uma novidade trazida pela Lei nº 14.112. O ativo vem a ser bens ou direitos, ou um grupo de contas do balanço patrimonial, de acordo com a Lei das S.A.s, a Lei nº 6.404. A época da Lei nº 11.941 extinguiu-se o chamado ativo permanente e foi criado o grupo de contas do ativo não circulante, mas a redação anterior do artigo 66 da Lei de Recuperação fazia menção ao ativo permanente. Portanto, houve uma atualização por parte do legislador quanto ao conceito empregado. E o artigo 178, parágrafo 1º da Lei nº 6.404, trata do ativo circulante e do ativo não circulante. O ativo circulante será composto por disponibilidades, por exemplo, taxa e equivalentes de caixa, direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente, estoques, duplicatas e assim por diante. Também será composto o ativo circulante de aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte, como, por exemplo, adiantamentos de aluguéis. Para se alienar um bem do ativo não circulante, como já dito, o devedor ou seus administradores serão mantidos na condução dos negócios durante a recuperação judicial, como regra. E, portanto, terão liberdade para alienar bens do ativo circulante. Obviamente que essa alienação será feita sob a fiscalização do administrador judicial e se houver do comitê de credores. E aqui o problema da seção fiduciária de recebíveis, pois, a princípio, não há qualquer vedação legal para que o devedor aliene ou onere os seus recebíveis futuros, os seus recebíveis de cartões, de crédito e débito, por exemplo. Não há um prévio controle, quer judicial, quer pela Assembleia de Credores. Por um lado, isto é ruim, porque confere ampla margem de flexibilidade para o devedor alienar parte importante de seu ativo circulante. E, por outro lado, é bom, porque dinamiza as atividades e permite que o devedor obtenha caixa para sobreviver durante a recuperação. Já o ativo não circulante, de acordo com a Lei 6404, é dividido em realizável a longo prazo, que são os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte ao do balanço, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos a sociedades coligadas ou controladas, a diretores, a acionistas ou participantes no lucro da companhia, que não constituírem negócios usuais do objeto social da companhia. Este grupo de contas, pela lei anterior, não estava abrangido no ativo permanente. Também será composto o ativo não circulante por investimentos, e aqui, com destaque para as participações societárias, para as participações permanentes em outras sociedades, e os direitos de qualquer natureza que não estejam classificados no ativo circulante e que não se destinem à manutenção das atividades da companhia. Há também o ativo imobilizado, composto por direitos cujos objetos sejam bens corpóreos, e aqui, tanto móveis como imóveis, que sejam destinados à manutenção das atividades do devedor ou que sejam exercidos com essa finalidade. E, por fim, há os ativos entendíveis, que são direitos cujo objeto sejam bens incorpóreos destinados à manutenção da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio. Qual é o procedimento para alienação de bens do ativo não circulante previsto na lei de recuperação de empresas? De acordo com o artigo 66, a regra é a vedação da alienação ou oneração desses bens, inclusive para fins do artigo 67, que trata das obrigações contraídas durante a recuperação judicial. Quais são as exceções a essa vedação? Em primeiro lugar, a alienação precisa de autorização judicial ou ouvido o comitê de credores ou, então, autorização prévia no plano de recuperação judicial que venha a ser aprovado pela Assembleia de Credores. A lei aqui não fala mais em evidente utilidade ou da demonstração de evidente utilidade na alienação ou oneração desses ativos, embora não se prescinda desta análise, quer pelo magistrado, quer pela Assembleia de Credores. Quando a alienação estiver prevista no plano de recuperação judicial, será necessário, como dito, autorização expressa da Assembleia Geral de Credores e, embora a lei não diga é necessário que o devedor explicite a finalidade da alienação ou oneração daquele ativo, que apresente um laudo que contenha critério de avaliação do valor do bem e, um detalhe importante, agora, qualquer bem individualmente considerado poderá ser alienado como o PI e, portanto, sem sucessão. Já a alienação de bens ou direitos que não estiver prevista no plano de recuperação judicial, o legislador acrescentou os parágrafos primeiro a quarto e criou um procedimento que possibilita oposição pelos credores. mas esta hipótese de oposição está restrita às situações de alienação de bem do ativo não circulante que tiver sido autorizada pelo juiz. Não se aplica, portanto, às hipóteses de oneração de oferta de garantia que tiver sido autorizada pelo magistrado. criou-se, portanto, uma possível dupla instância deliberativa para alienação de bens ou ativo não circulante que não estiver prevista no plano. Quais são os requisitos para esta oposição dos credores? Em primeiro lugar, é necessário que haja credores que representem mais de 15% dos créditos sujeitos à recuperação judicial. Estes credores precisam apresentar manifestações fundamentadas ao administrador judicial e também prestar calção equivalente ao total da alienação. Isso tudo em cinco dias da publicação da decisão que autorizou a alienação do ativo. O administrador judicial recebidas as manifestações terá 48 horas para apresentar o seu relatório. Se verificar que os requisitos de quórum e de calção e prazo foram cumpridos, ele pedirá ao juiz que convoque uma Assembleia Geral de Credores, preferencialmente por termo de adesão, ou seja, as manifestações dos credores poderão se dar por termo de adesão nos autos, por sistema eletrônico ou outro mecanismo reputado seguro pelo juiz, de acordo com o artigo 39, parágrafo 4º, outra novidade da lei. As despesas com convocação e instalação desta Assembleia correrão por conta dos credores e serão divididas proporcionalmente ao valor dos respectivos créditos. O quórum para deliberação quanto à alienação ou não do ativo será o quórum do artigo 42, a regra geral, ou seja, a maioria dos créditos presentes na Assembleia, considerados por valor, ou a maioria dos créditos totais se a aprovação se der via termo de adesão, sem, portanto, necessidade de uma convocação Assembleia. E há algumas dúvidas que surgem. Da aprovação judicial para alienação de bem do artigo não circulante, caberá recurso ou, necessariamente, os credores deverão tentar convocar esta Assembleia de Credores, prestar calção e etc. Da decisão que homologar o resultado da Assembleia Geral de Credores, caso seja convocada cabe recurso, são questões que a jurisprudência vai ter que encontrar uma solução. E aqui, importante, o bem que já for objeto de garantia real dependerá também da autorização do respectivo titular para que seja alienado ou para que seja alienado quer dentro do plano de recuperação judicial, quer mediante autorização do juiz. Não se prescinde da autorização do credor que já for titular da garantia. E quais são os efeitos desta alienação? A princípio, não haverá ônus e sucessão se observados os artigos 141, parágrafo 1º e 142. Esta posição era expressa no parágrafo 3º do artigo 66, mas o dispositivo foi vetado pelo presidente da república sob o argumento de que a redação violaria dispositivos aplicáveis às normas, às lutas ambientais e decorrentes de lei anticorrupção sobre as quais não caberia sucessão. Já existe doutrina defendendo que ressalvadas estas obrigações não haverá sucessão quanto a quaisquer outras obrigações nas hipóteses de alienação de bem do ativo não circulante. É outro ponto para o qual a jurisprudência terá que apresentar uma solução. Outro detalhe importante é a incidência do artigo 73, inciso 6º e parágrafo 2º que trata da decretação de falência ou seja, decreta-se a falência do devedor se a alienação implicar esvaziamento patrimonial que represente uma liquidação substancial da empresa ou seja, que não sobre nada, não sobre atividade para pagar os credores não sujeitos por exemplo e a consequência disso não será a invalidade ou a ineficácia do negócio jurídico de alienação do bem este será preservado mas haverá o bloqueio do produto da venda e devolução dos valores que eventualmente já tiverem sido distribuídos portanto se algum credor tiver recebido recursos decorrentes desta alienação deverá devolvê-los e esses recursos ficarão à disposição do juízo quais são outros efeitos da alienação e aqui uma novidade importante do artigo 66-A é a estabilização do negócio jurídico de alienação ou de oneração de bem do ativo não circulante desde que o adquirente ou o financiador esteja de boa fé tenha sido observado o procedimento de autorização judicial ou de previsão no plano de recuperação aprovado pela assembleia e o negócio jurídico já tenha se consumado com o recebimento dos recursos respectivos pelo devedor portanto o legislador criou um respaldo ao adquirente do bem ou ao financiador para que não dependa do trânsito em julgado da decisão que autorizar quer a oneração do bem quer a sua alienação se nós formos ao artigo 142 que seria aplicável tanto a alienação de unidades produtivas isoladas como a alienação de bens do ativo não circulante antes do plano de recuperação judicial ele trata das modalidades de alienação a princípio o devedor poderá vender este bem como bem entender evidentemente se houver autorizações respectivas mas aí haverá um risco de sucessão para que esse risco seja mitigado e para que tenha argumentos de defesa deverá o devedor seguir um dos procedimentos previstos no artigo 142 quais sejam leilão eletrônico presencial ou híbrido processo competitivo por um agente especializado e de reputação ilibada cujo procedimento ou esteja detalhado cujo procedimento esteja detalhado no plano de recuperação judicial ou então qualquer outra modalidade desde que seja aprovada nos termos da lei de recuperação além disso a alienação por uma dessas modalidades considerará o caráter forçado da venda e a conjuntura de mercado ainda que desfavorável poderá contar com serviços de terceiros como consultores corretores e leiloeiros não estará sujeito a aplicação do conceito de preço vil portanto em tese o bem poderá ser vendido por qualquer valor necessária será a intimação do ministério público e das fazendas públicas sob pena de nulidade e todas as alienações realizadas nos termos do artigo 142 serão consideradas alienações judiciais o leilão eletrônico presencial ou híbrido será realizado em primeira chamada pelo valor mínimo de avaliação do bem e em segunda chamada 15 dias contados a primeira caso seja infrutífero o leilão e nesta hipótese a alienação será feita por no mínimo 50% do valor de avaliação e em terceira chamada caso frustrado o segundo leilão será convocado em 15 dias da segunda chamada e a alienação será realizada por qualquer preço aplicando-se aqui as normas do Código de Processo Civil já as alienações por processo competitivo ou por outra modalidade dependem de aprovação pela Assembleia Geral de Credores previsão expressa no plano de recuperação judicial ou aprovação pelo juiz considerada a manifestação do administrador judicial e do comitê de credores se existente quais são as implicações disto qualquer outra modalidade diferente de leilão dependerá de aprovação do juiz ou da Assembleia para que não haja sucessão ou pelo menos para que não se cogite de sucessão novidade também trazida pela Lei 14.112 refere-se ao novo conceito de unidades produtivas isoladas antes da reforma o conceito de UPIs era próximo ao de estabelecimento comercial isto já estava razoavelmente pacificado pela doutrina e pela jurisprudência a despeito de existirem algumas decisões estendendo o conceito de UPIs já após a reforma o legislador introduziu o artigo 60a no qual previu que as UPIs poderão abranger bens direitos ou ativos de qualquer natureza tangíveis ou intangíveis isolados ou em conjunto incluídas as participações dos sócios ou seja tudo poderá ser alienado como unidade produtiva isolada um imóvel apenas um conjunto de imóveis uma máquina um conjunto de máquinas um estabelecimento uma marca portanto o legislador ampliou o espectro de abrangência do conceito de UPIs mas previu também a incidência do artigo 73 inciso 6 e parágrafo 2 sobre o qual já falamos e trata das hipóteses de esvaziamento patrimonial do devedor por outro lado o legislador introduziu o artigo 50 inciso 18 dentre os meios de recuperação judicial e passou a abranger também no conceito de UPIs a venda integral do devedor ou seja toda toda empresa ou conjunto de sociedades que compõe o devedor poderá ser alienado como uma UPI desde que se garanta aos credores não sujeitos a recuperação judicial ou não aderentes ao plano de recuperação condições no mínimo equivalentes àquelas que teriam na falência e como isso será feito deverá ser analisado o nível hierárquico de pagamento desses credores e a suficiência dos ativos da massa falida num cenário de falência para que esses credores não sujeitos ou não aderentes sejam pagos e aqui incluem-se credores proprietários o fisco os financiadores e assim por diante qual é o procedimento de alienação das unidades produtivas isoladas em primeiro lugar será necessário previsão no plano de recuperação judicial portanto aprovação pela assembleia de credores observância do artigo 142 e a alienação será realizada desta forma estará livre de ônus e sucessão nas obrigações do devedor ou seja o adquirente da UPI não arcará com o passivo passado do devedor havendo aqui também a manutenção da redação atual do parágrafo único do artigo 60 a despeito do veto presidencial a nova redação do artigo 60 que previa detalhadamente as obrigações que não seriam objeto de sucessão pelo adquirente mas evidentemente é defensável que o dispositivo continua sim prevendo a não sucessão trazia a redação vedada meramente um rol exemplificativo e portanto ainda assim é possível sustentar a não sucessão integral do adquirente nas obrigações do devedor obrigações de qualquer natureza a exceção evidentemente prevista no artigo 141 parágrafo 1º trata das hipóteses em que o arrematante for sócio do devedor ou seu controlado parente em linha reta ou colateral até quarto grau do devedor ou do seu sócio ou então agente do devedor contratado naturalmente para fraudar o processo quanto aos efeitos tributários da alienação de ativos o artigo 6º excluia os limites de 30% de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de contribuição social para compensação com o lucro decorrente de ganho de capital resultante da alienação judicial de bens ou direitos representados por PIs ou integrantes do ativo não circulante do devedor esse dispositivo foi vetado pelo presidente da república e portanto aplica-se assim o limite de 30% previsto na legislação tributária e a exceção prevista pelo dispositivo e que nos parece ainda assim aplicável é aos negócios se trata dos negócios efetuados com pessoa jurídica que seja controladora controlada coligada ou interligada e também pessoa física que seja acionista controlador sócio titular ou administrador da pessoa jurídica devedora por fim há possibilidade de parcelamento do imposto de renda e da contribuição social que incidirem sobre eventual ganho de capital na alienação de bens do devedor ou seja este parcelamento deverá observar em primeiro lugar atualização monetária das parcelas o disposto na lei 10.522 que trata do parcelamento de débitos com a fazenda nacional por empresas em recuperação judicial e também o limite da mediana terá como limite a mediana ou seja o número central do alongamento de prazo ou seja dos prazos de pagamento previstos no plano de recuperação judicial para os creches a ele sujeitos ou seja se houver diferentes prazos de pagamento para diferentes classes ou subclasses de credores obter-se a mediana desses prazos e este número será aplicado no prazo do parcelamento desses débitos tributários que incidirem sobre o ganho de capital este limite de prazo será readequado será reajustado revisto conforme alteração superveniente do plano de recuperação judicial portanto se houver um encurtamento ou um alongamento desses prazos de pagamento dos credores sujeitos a recuperação judicial a mesma lógica será aplicada ao parcelamento desses creches tributários era isto muito obrigado a todos